A Língua de André, me chama Nami, a Língua de André, vamos a compartilhar. A Língua de André, me chama Nami, a Língua de André, me chama Nami, a Língua de André, me chama Nami. O médico disse que está indo muito bem, mas vai ter que seguir as instruções ao pé da letra. Eu vou fazer isso, porque eu tenho que ficar boa para o dia do seu casamento. Casamento, é mesmo. Eu acho que perderíamos a chance de comemorar com você. Ah, eu adoro comemorar. Eu quero dançar com o meu papito e com você também. Ah! Alô? Alô? Cecília, que bom que você ligou minha irmã. Desculpe por não ter avisado que ia embora, mas não aguentava mais. Tinha que ficar bem longe de tudo. Obedecia ao impulso e vim para a Serra Verde. Estou na casa da dona Patrícia. Precisa voltar o mais rápido possível. Não, Clarissa. Eu vou ficar aqui. Estou dizendo que precisa voltar. Aconteceu uma tragédia. O que foi? Que tragédia? A Dulce Maria sofreu um acidente horrível. Foi atropelada. Agora, a última colherada. Muito bem. Eu quero ficar bem forte para sair daqui. Desse jeito, com certeza, logo vai sair. Ah, está muito quente. Está muito quente. É que tem muita gente no quarto. Não vão embora. Eu quero que todos fiquem aqui comigo. Bom. Então, o que vamos fazer é descobrir um pouco. Então, assim é melhor? O que foi, bonequinha? O que foi? Eu quero a verdade. Por que minha filha não pode andar? Por quê? Temos que ter paciência. É o que precisamos agora. A coluna está bem. As pernas estão bem. Nós poderíamos dar alto agora mesmo. Falam de paciência, quando, segundo vocês, minha filha não tem nada. E eu preciso vê-la numa cadeira de rodas. Isso é não ter nada. Nós estamos enfrentando problemas de outro tipo, Luciano. De que tipo? Emocionais. Segundo o nosso diagnóstico, Dulce Maria precisa ver um psicólogo. Ai, titia. Quanto tempo mais vou ter que ficar aqui? Há muito pouco. Amanhã, levaremos você para casa. Por que a Cece não veio? Ela não sabe das minhas pernas? Não gosta mais de mim? Não diga isso. Ela te adora. Mas não está comigo. Eu prometo que em breve vocês vão estar juntas. Não vai entrar para ver a Dulce Maria? Não, por enquanto. Não quero que me veja assim. Não se preocupe, amiga. Tudo ficará bem. Senhor Luciano. Irmã Cecília? Não sou mais a irmã Cecília. Sou Cecília, somente. Eu estava... Bom... Quer dizer, estava acostumada a vê-la como noviso. Onde está a Dulce Maria? Clarissa me disse que sofreu um acidente. Como ela está? Fora de perigo. Graças a Deus. Mas ainda há problemas. Suas pernas não respondem. Meu Deus. Ela foi me procurar e quando não me encontrou, saiu e foi atropelada por uma caminhonete. Irmã. Dulce Maria está inválida por minha causa. Nunca vou me perdoar, nunca. Irmã, acalme-se, por favor. Não posso. Você precisa. Os médicos disseram que com a ajuda de um especialista, a Dulce Maria vai superar o trauma e vai voltar a andar. Além disso, sua presença lhe fará muito bem. Minha filha só tem perguntado por você. Esse tempo eu me afastei do mundo e não pretendia voltar, mas estou aqui por ela. Quer vê-la? Minha filha ficará muito feliz. Eu não estou preparada. Eu não posso encontrar com ela assim. Preciso ir à capela e rezar um pouco. Está bem, irmã. Vá. Por favor, onde fica a capela? Fica à direita. Obrigada. Luciano, ela está perguntando por você. A irmã Cecília acabou de chegar. Ai, que bom. E onde está? Foi à capela. Eu vou buscá-la. Espera. Por quê? Vai encontrar alguém que nem pode imaginar. Por que diz isso? Não é a irmã Cecília, então? Digamos que agora é Cecília. Simplesmente. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 MOTE ENTRAR MOTE ENTRAR A CIDADE NO BRASIL 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 COMO FOL site AOM AS NÃO Dulce Maria, estou falando com você. Podemos conversar sobre isso? Agora posso ver a Dulce Maria? Cecília, antes eu preciso conversar com você. O que houve? Vem, vamos para a sala de espera. Lá ficaremos mais tranquilos. Quer que a gente vá com vocês? Claro. Vamos. Esses são os assuntos pendentes. Muito bem. Não vou ser hipócrita, Verônica. Estou gostando muito que vá, mesmo que seja por uns dias. Flora, não falaria assim se soubesse os motivos pelos quais tem que ir. Não sei, nem me interessam. O que posso dizer é que ninguém sentirá sua falta no escritório. Por que não me deixa seu telefone para que eu possa ligar para você em caso de emergência? No rancho não tem telefone, mas eu ligarei assim que puder. Bem, se precisar de alguma coisa, não hesite em ligar. Obrigada, Cristóvão. O que houve com a Dulce Maria? Quando soube que não era mais a irmã Cecília, reagiu de uma maneira inesperada. Como? Disse que você a abandonou e que não quer mais te ver. Perdoe-a, ela está mal. Não consegue entender que não será mais a professora dela. Aquela pessoa, aquele ser tão especial que você foi para ela. Ela tem razão para reagir assim. Eu acho que mereço tudo isso. Não, Cecília. Não diga isso. Vou ver se posso ajudar. Neste momento, o Luciano está falando com ela. Vamos esperar para ver se ele consegue convencê-la. Não é preciso. Você não tem por que se sentir, Lula. Agiu de acordo com sua consciência. Foi leal a você mesma e não merece isso. Eu mereço. Porque enganei a Dulce Maria. Se Dulce Maria estivesse bem, essa situação não teria importância. Veria sua mudança com surpresa, não com rejeição. A Dulce Maria te ama muito, Cecília. Mas agora as circunstâncias a estão fazendo reagir ironiamente. Não, senhora. O problema é que... A Dulce Maria deixou de gostar de mim. Por Deus, filha, você não deve repetir essa bobagem. É verdade, padre. Ela não gosta mais de mim. Ninguém deixa de gostar de uma hora para outra. Tenha paciência, Cecília, e perdoe. Ela é quem precisa me perdoar. Eu a decepcionei. Isso não é verdade. A raiva de uma criança é assim. Surge de repente e desaparece da mesma forma. Tenha confiança. O Luciano virá e nos dará uma boa notícia. Eu vou até o quarto. Bom, e o que pretende fazer agora da sua vida? Não sei. Vou procurar um emprego. Pensem que poderia ir à nossa casa e estudar as lições com Dulce Maria quando se recuperar. Eu adoraria. Mas se ela não quer me ver... O que foi? Conseguiu convencê-la? Aceitou me ver? Não se ganha para levar sustos. Por quê? O que foi agora? Acabei de saber que a Dulce Maria não sente as pernas. O que disse? Irmãzinhas, vocês sabem por que a Dulce Maria não tem vindo ao colégio? Já acabou o seu castigo, não acabou? Sabe o quê? Ela não veio porque... Porque... Porque seu pai viajou com ela. Viajou com ele? Esse pai é muito legal. Quando ela vai voltar? Não sabemos. Talvez... Talvez por mais alguns dias. Então tá bem. A gente espera. Pobres inocentes. Se soubessem o que passa com sua amiga. Usei todos os meios para persuadi-la. Fui até um pouco enérgico. Enérgico? Bom, eu sou o pai dela, não? Preciso que ela veja o que é correto. Ela deve receber a Cecília de alguma maneira. Não, senhor. Não acho que obrigá-la seja o melhor. O que a Dulce Maria tem é um capricho. Dulce Maria nunca teve. Sempre foi dócil e razoável. Pois agora não é mais. Entenda, Luciano. É muito pequena ainda para assimilar uma tragédia tão grande. Como pedir a uma menina que seja razoável quando está passando por algo tão triste como não poder andar? Como você se sente, Dulce Maria? Muito triste, Noel. Não tenho mamãe. Não tenho irmãzinha. E não tenho pernas. Não tenho nada. Nada. Eu já vou. Não tenho nada para fazer aqui. Irmã. Digo, Cecília. É melhor eu ir embora, senhor Luciano. Por favor, dê um beijo na Dulce Maria por mim. Pode deixar, Cecília. Onde vai morar? Com minha irmã, Clarissa. Eu não tenho outro lugar. Bom, eu a levarei lá. Não, não. Por favor, não se incomode. Não é incômodo. Quero levá-la. Mas a Dulce precisa mais do senhor do que eu. Aceite, Cecília. Para ele não custa nada. E além disso, estamos aqui para cuidar dela. Vamos. Está bem, obrigada. Dê um beijo nela por mim. Tomara que melhore logo. Ela vai. Você voltou. E de que serviu isso? A minha volta só serviu para confundi-la ainda mais. Mas que seja feita a vontade de Deus. Não chore mais, Dulce Maria. É que eu estou muito triste. A Cecília foi embora. É claro que foi. Você não quis recebê-la. Não é mais ela. Eu fiquei sem nada. O que diz coisas que não são verdade? Porque é verdade, Noel. Noel, podemos falar de homem para homem? Claro. Quando você vai casar com a minha titia? No mês que vem. Então, eu vou ficar sentada na festa. E não vou poder andar nem dançar. E vocês vão viajar de lua de mel. E eu vou ficar muito sozinha na minha casa. Eu não vou poder ir ao cotinho velho. Dindinho, eu não quero que fique triste. O que eu posso fazer para te ver feliz? Não tira a minha titia. Não leva ela de mim. Eu nunca vou tirar da sua tia. Ela vai estar do seu lado para sempre. Mas vai ficar na sua casa. Se eu ficasse no colégio, eu não ia ligar. Por quê? Porque eu ia para casa no fim de semana. E aí eu não ia ligar. Não ia fazer mal de dia. Estar casada com você. Porque você me emprestava. Isso. Foi o que eu prometi. Mas agora você é diferente. Eu não posso andar. E eu vou ficar sempre em casa. Eu não vou ter a titia todos os dias. Agora eu não vou poder falar coisas de mulheres femininas. Meu amor. Só a tia e eu temos um plano. Já estava tudo organizado. Por favor. Não sente nem um tiquinho de pena de mim. O médico disse que você vai voltar a andar. Por favor. A cece já me deixou. A minha titia não pode me deixar também. Está bem, Dulce Maria. Eu vou falar com a Estefane. Vou falar que só vamos nos casar quando você ficar boa. Obrigada, Noel. Obrigada. Você é tão bom. Como o meu papito. É aqui. Obrigada por me trazer. Espera, Cecília. É só um instante. Você não quer entrar? Foi nesta casa que a Dulce Maria veio me procurar. Se não tivesse vindo, tudo seria diferente. Cecília, Dulce Maria já está fora de perigo. Tem problemas, sim. Mas amanhã vai sair da Cruz Vermelha. E eu tenho fé que com isso, as coisas vão melhorar. Você irá vê-la em casa? Agora eu não sou mais uma novice. Sou só uma moça como as outras. Não. Você ainda não é uma moça como as outras. E por quê? Porque nunca me olha de frente. Eu me sinto estranha com essa roupa. É. Eu a vejo e é difícil pra mim me acostumar. Porque está tão bonita. Eu quero voltar. Eu quero voltar.